Depois de dentro e fora do Brasil, o presidente Bolsonaro ter sido alvo de críticas por publicar um vídeo obsceno na internet, Jair Bolsonaro voltou a provocar polémica quando, num discurso perante fuzileiros navais no Rio de Janeiro, afirmou que a democracia depende dos militares. Isso, democracia e liberdade, só existe quando as suas respectivas coisas amadas assim o que é. A oposição governamental foi crítica. Considerou que o discurso de Bolsonaro dava a entender que a democracia só existe quando tutelada por forças armadas. Para alguns militares, o problema não esteve na parte do discurso em que o presidente indicou as forças armadas como garantia da ordem constitucional, mas sim quando apelou às pessoas que comungam da sua visão e deu margem à interpretação de que os militares estariam prontos a combater aqueles que Jair Bolsonaro considera adversários. Obrigado. 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 Obrigado.